O nosso continente precisa melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Não é possível que depois de a gente sonhar tanto de 2000 até 2014, ou seja, a gente volta ao pesadelo de ter fome na América Latina, de ter muito desemprego na América Latina, de ter gente dormindo nas ruas da América Latina. É muito triste. E a gente vê uma quantidade enorme de governantes insensíveis para tratar do ser humano como ser humano. Trata o ser humano como se fosse um número.